Oi gente, hoje a gente tá aqui no Colégio Amorim e eu vim entrevistar algumas pessoas pra gente descobrir o que é o cinema pra elas. A gente vai entrevistar alguns alunos, então a primeira aluna é... Oi, Lorena. Lorena, em que série que você tá? Tô no nono. Você tá aqui no colégio há quanto tempo? Há cinco anos. E o que é pra você o cinema? Pra mim o cinema é uma coisa que é a minha paixão, eu quero seguir isso na minha vida mais pra frente, eu quero fazer artes cênicas. E é isso, eu sou apaixonada por cinema. A nossa próxima entrevistada é... Júlia. E a gente vai te perguntar, o que é o cinema pra você? Ah, pra mim o cinema é tipo a arte de expressar o nosso sentimento e incorporar ele no personagem. Por exemplo, eu sou atriz e eu tô interpretando uma vilã. Então eu tenho que incorporar no personagem e pensar no sentimento dele, no caso a raiva. Acho que é isso. Agora a gente vai pegar uns funcionários do colégio pra ver o que eles pensam sobre o cinema. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Rosângela. Você trabalha aqui no colégio há quanto tempo? Há uns cinco meses. E o que é o cinema pra você? Ah, o cinema pra mim é um lugar de divertimento, entretenimento. É um lugar que pode levar a família, um momento junto com a família. E é isso. Agora a gente vai entrevistar a coordenadora Marcela. Marcela, quanto tempo você tá trabalhando no colégio? Um ano e dois meses. E o que é pra você o cinema? O cinema pra mim é uma forma pura de arte. A nossa primeira entrevistada é a Lorena. Oi. Eu nem sei seu nome, né? Não, gente. Pode ir? Nossa. Ela quase não fez isso. Vamos já. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui no colégio Amorim e a gente vai entrevistar a gente. Agora a gente vai entrevistar a coordenadora Marcela. E, Marcela, o que é pra você o cinema? Primeiro eu vou matar o Luiz, brincadeira. Para, para, para. Para de...